E aí, Fael Detona, mais uma pedrada aqui Me diz, vou, eu te acordei Sonhei você partido Se despedir foi indo Escuta, eu nunca tenho falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história E pra cantar comigo Meu amigo Terciso Pra poder Foi minha desculpa Se eu te acordei Sonhei você Partindo E sem se despedir foi indo Desculpa Pra ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Olha Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso. Tem que ser agora, olha, mas tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso. Tem que ser agora, amanhã pode ser outra história. Glória